Tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusada. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes, fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quingando. Ela vai bater. Ela vai quingando. Ela vai sentando. Abusada mente. Ela vem batendo. Ela vem quingando. Ela vem tremendo. Vem batendo. Ela vem quingando. Ela vem tremendo. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Olha o tamanho dessa raba. Ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba. Ela joga na cara. Ela joga na cara. Joga na cara. Joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. E tu é brado. Vá cais jogada de bunda. Todas encalcada para. E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda. Olha a Carlinha jogando a bunda. Olha a Fernanda jogando a bunda. Essas meninas tão doidas e malucas. Essas meninas tão doidas e malucas. E como que ela tá grossa? Ela vai sentando, bum, bum, bum Abusadamente ela vem batendo, bum, bum Ela vem quicando, bum, bum Ela vem tremendo, bum, 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 bum Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai Aumenta, aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai Aumenta, aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai Ela vai batendo, bum, bum Ela vai sentando, bum, bum, bum Ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo, vem batendo Ela vem quicando, ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um E a partir desse momento, tá caindo um por um